Eu vim acompanhar alguém porque eu acho que essa crescente mobilização da sociedade mundial em torno dessa questão é uma das pautas principais da humanidade hoje em dia. A ciência, o conhecimento, a capacidade de acompanhamento que vem crescendo na sociedade atual sobre essas questões vem fazendo com que cada vez nos interessemos mais os homens comuns, as donas de casa. Enfim, recentemente os Estados Unidos estabeleceu a relação entre questões climáticas e saúde pública. Enfim, isso vem se tornando uma questão humana importante. Como eu tinha oportunidade, eu já tenho uma pequena militância ambiental, lista, de alguns anos atrás. Participei com muito empenho, muito interesse, muita atividade na Eco 92. Enfim, sou do Partido Verde, fundei a Fundação Onda Azul. Enfim, tem uma inserção. Como eu estava na Europa e fazendo a minha excursão, cantando por aí, terminada a excursão, coincidia exatamente com o início daqui da conferência. Eu vim até aqui para ver como é que as coisas estão. Você fala muito aqui em mudar o estilo de vida, assim, para tornar possível combater o acreditamento global, mudar o estilo de vida. E você é um defensor de muitos anos disso. O de Palma Carta tem há poucos dias recomendando as pessoas comerem menos carne, porque... Você acredita que é possível? As pessoas vão mudar? É uma boa para as pessoas comerem menos carne. Vamos reduzir os rebanhos de gado, que é uma fonte importante de emissão, né? O esterco é uma fonte considerável de emissão de gases. E, além do mais, a saúde, a saúde humana, a questão da diminuição do colesterol, enfim, etc. Enfim, há várias questões. A indústria, que tem que reduzir suas emissões. As matrizes energéticas, que têm que ser melhoradas no mundo inteiro. Ah, enfim, o número de automóveis que precisa diminuir, portanto, o investimento natural necessário em transporte coletivo, que é uma coisa que tem que aumentar no mundo inteiro. São muitas coisas, muitas variáveis diferentes que formam o drama, que criam o drama do comprometimento climático do planeta. Isso é específico, Ju, você acha que...